Deus está aqui Fale com quem? Para aliviar os meus sofrimentos Oh, oh, oh Eu vou dar fé Do princípio a fim De todos os seus momentos E ainda se vier Não te traço em Se a cruz pensar no fogo Cristo O mundo pode até O mundo pode até Me fazer chorar Mas Deus Vamos sentar Tua alma Erga a sua mão Dê uma bênção Ainda se vier Se a cruz pensar no fogo Cristo Ele estará contigo O mundo pode até Se a cruz pensar no fogo Mas Deus Quer sorrir Seja qual for o seu problema Juntos Seja qual for o seu problema Fale com quem? Fale com quem? Ele vai ajudar você Após a dor A dor Vem a alegria Após a dor Vem a alegria Pois é amor E não te deixará sofrer Oh, oh, oh Deus me trouxe aqui Para aliviar Os meus sofrimentos Ele é o autor da fé Do princípio ao fim De todos os meus momentos Perdão, queridos! Ainda, belo! Ainda se vier Noite traço eu Se a cruz pensar no fogo Cristo estará comigo O mundo pode até Fazer você Me fazer chorar Mas Deus Mas Deus me quer Sorrir Solta a voz E erga a sua mão E declara isso Para todos E ainda se vier E ainda se vier Noite traço eu Ele está pagando Ele deve Se a cruz pensar no fogo Mas... Perdão, queridos! Cristo estará contigo O mundo pode até Fazer você chorar Mas Deus te quer Sorrindo Com você, belo! Mas Deus te quer Sorrindo Duas mãos Mas Deus te quer E vai Com você, no